Música Nascer e criado na antiga AD Pai e os seteiros me viram crescer Acordava de manhã e parava só a noite E tarde pega-pega, ali também te brinca o esconde Praça tá no esporte, vutebol era penado E o em frente, por iúdia, me metade Confute, eu me direto no churrasco Chama todo mundo, ô Marcos, cadê o passe? A noite, eu nas partirei com o pagode Chama o pra doida, se o banheiro também pode Curiçada, também curte, a visagem de verdade Paulo, Jandro, Rafael, tenho saudade Saudade matasse, aqui não estaria Se não fosse, o porquê com a história não existia E não tem gente pra nada, deixa eu falar E não tem gente pra nada O tempo passa, o cara fica amarrado O jogo passa, quando o futebol já tá jogado O bom tempo passa, o cara fica amado Tô que Deus me deu, relevar o passado Quando o tempo passa, o cara fica amarrado O jogo passa, o cara fica amarrado O jogo passa, o cara fica amarrado Há forrada, o cara fica amarrado Agora penso no futuro No passado, quero ser bem agora Vou ler meus tr vowelos Digo a verdade, tá escrito nás e a testa Vamos desvolzar aí, curtindo lá com as das becais Obrigado.